Quando você quiser me encontrar Vai conseguir, sou fácil de achar No mesmo lugar eu vou ficar te esperando O bar tá legal, não saio daqui No fim de semana pra me divertir Quando você quiser me encontrar Vai conseguir Eu nunca vi um anjo assim tão perto Não vá embora, fique um pouco mais Vem que a noite é uma criança E a gente fala e dança Só nós dois Não, não vá dormir tão cedo Que eu tenho tanto medo De acordar e não te ver nunca mais Eu nunca vi um anjo assim tão perto Não vá embora, fique um pouco mais Vem que a noite é uma criança Não, não vá dormir tão cedo Que eu tenho tanto medo de acordar Não, não vá dormir tão cedo Que eu tenho tanto medo De acordar e não te ver nunca mais